Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje saindo para mais um pedal, hoje vai ser no Estradão. Estarei indo visitar as ruínas de uma escola antiga que minha mãe estudou e também uma casa de farinha que na região de Arial é a única que funciona no modo manual. É só o serviço braçal, ela não é as coisas funcionando na energia, igual outras que já atualizaram, prensa e tudo mais é braçal. Então é isso pessoal, vamos embora para o vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, aqui são as ruínas da escola onde minha mãe estudou. Eu vou passar ali, ver se tem alguém em casa, pedir permissão para eu dar uma olhada ali e filmar. Olha só pessoal, essa escolinha aqui foi onde minha mãe estudou. Nessa parte de cá já foi quebrada alguma parte aqui, já caiu. Não sei se era parte da cozinha aqui na frente, eu vou tentar entrar pelo outro lado para vocês verem. Eu acho que ela estudar aqui na década 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 de 50 e 60. Aqui o corredorzinho. Vou tentar entrar aqui, vou tentar entrar pelo outro lado. Depois eu mostro para vocês a casa de farinha. Olha só. Olha só. Eu vou tentar entrar aqui. Eu vou tentar entrar por aqui. Eu vou tentar entrar pelo outro lado aqui. Então, usando já como galinheiro, se particar, acho que não vai dar para entrar. Pessoal, não deu para entrar, porque aqui os moradores já fizeram galinheiro aqui na frente, aí eu não vou poder entrar. Mas é essa escolinha, só para mostrar para vocês, que é a escolinha onde minha mãe estudou. Lá dentro tinha como ver a sala, o quadro, a lousa lá, mas está assim, não dá para entrar não. Mas, pelo menos, fica aqui o registro, né? É isso. Agora eu vou lá para a casa de farinha para mostrar para vocês. Não deu para entrar na escola, mas fica aí o registro. As ruínas da escolinha. É aqui próximo ao covão, o açude aqui de areal. Não deu para entrar na escolinha, mas eu pedi permissão para entrar lá na casa de farinha, eu vou mostrar para vocês. Olha só, pessoal, essa casa de farinha é a única aqui no município que funciona ainda no serviço braçal. Ela não tem, assim, não é na energia elétrica como outras, né? Essas outras atualizaram, tem prensa elétrica e tudo mais. Mas aqui, se eu não me engano, é só o triturador que é elétrico, o resto é braçal. Olha só, pessoal, aqui a prensa, isso aqui é tudo manual. Enfia uns cabos aqui e vai pressando. Aí isso aqui vai baixando e vai pressando a massa. Aqui o triturador, ele funciona a diesel, né? É, a diesel. Funciona a diesel e, no caso, essa casa de farinha é a única da região que funciona assim ainda, né? Sem energia elétrica. Porque as outras, pronto, lá em Montadas tem uma que funciona dentro da cidade, mas é tudo na energia. Aí, pessoal, só não tem serviço hoje, mas ainda funciona. Aqui os caixotes, o pessoal coloca a massa, leva lá para o forno e ali tem os rudos para você mexer a farinha. Pronto, pessoal. Pois é, é isso. Aqui em Arial, essa é a única na região que funciona assim, né? Já está em bom estado, o pessoal ainda vem fazer farinha aqui. Aí para cá é o forno. Aqui é a boca do forno, onde se coloca a lenha e vai aquecendo... Eita, agora com a fumaça... Aí vai aquecendo ali, ó. Vai aquecendo esses blocos aqui e o pessoal vai mexendo a massa até... Torrar a farinha. E aqui são os rudos, ó. Aqui é tradicional. Você vai mexer na farinha para não deixar queimar. E aí? Aqui, pessoal, ainda a balança aqui, ó. Com o peso. Não sei quanto é esse peso. Aí grande é cinquenta. Quanto? Cinquenta quilos. Esse peso é de cinquenta. Olha só. Isso aqui eu lembro demais, viu? As vassourinhas. Para limpar aqui. Essas vassourinhas são feitas de palmeira, né? É de ferramenta de macambilha. Isso. Que ela rarraia e ela bota assim. Uhum. Aqui, ó. Feito de macambilha. Essas aqui, ó. Cestinha. É isso. É bom a pessoa deixar registrado, né? Porque esses tipos de tradição, essas culturas estão se acabando. Olha só, pessoal. O motor aqui, ó. É diesel, ó. Aí esse aqui é o que faz trabalhar aqui esse rolo onde tritura as mandiocas. Aqui, ó. Aí daqui passa para a prensa. Aí da prensa passa para esse caixote. Aí eles levam para lá, para o forno. E aí é produzida a farinha. Pois é, pessoal. Visitei a casa de farinha. A escolinha não deu para entrar. Mas também eles não sabem qual ano que foi fundada a casa de farinha. Mas ainda funciona, entendeu? Para quem quiser visitar, no período junino vai estar o pessoal fazendo farinha. E é isso. E aqui, olha as lavouras. Eu estou aqui perto do covão. Faço o teareão. Olha as lavouras, gente, que tá. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, já tudo bajado. Olha. Um sacinho bonitinho, ó. Chegando aqui no sítio do meu tio, Jorge Ferreira. Olha. Olha as lavourinhas que não tá. Feijão, macacê, tudo canivete. Feijão tudo bajado. E é isso. Só para matar a saudade. Um pedalzinho hoje só para visitar esses locais assim. Que marcou assim para ir para a infância e tal. Massa geral. Tchau. 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 Então é isso, pessoal. Só para recordar um pouquinho. Passar nos locais assim. Que marcaram um pouco Nossa história Então eu vou agora seguir Deixar só registrado aqui Então eu vou agora Vou pegar uma subidinha agora Indo pra Manguape Tive que ir na manha Tive que ir na manhã Pessoal, estou chegando muito antes. Faltam poucos quilômetros para aqui, acho que um ou dois, acho que menos de dois quilômetros já dá para ver a cidade ali, já fez 36 quilômetros, o rio é que essa estrada vindo de Campinote tem muita costela de vaca, muita trepidação, muita vibração, mas é isso. O pedaço foi massa, só para recordar o mesmo lugar que eu passava, e é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe aí com o pessoal, é isso pessoal, estou finalizando aqui, pegando aqui, depois eu vou mostrar para vocês o mapinha de quantos quilômetros coisas. Já está em 35 quilômetros, aí depois eu coloco no finalzinho do vídeo o mapinha e as fotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti